Seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando. E olha, um menor de idade foi apreendido com uma arma dentro de um táxi aqui em Erechim. Olha, foi durante a tarde dessa terça-feira, quando a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina no bairro Progresso. Quando na rua Santa Bárbara, os policiais abordaram um veículo de táxi aí, em revista pessoal, a um dos ocupantes foi localizada nesse ocupante uma pistola calibre .380 e um carregador com 13 munições intactas. Diante dos fatos, o ocupante, que é o menor de 15 anos, que estava com a arma, foi apreendido. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e, logo após, liberado na companhia de seus responsáveis.